O Ministério Público de Sergipe ajuizou a ação civil pública para que mulheres e homens trans sejam transferidos imediatamente ao presídio feminino. Na ação, o Ministério Público pede também que os homens trans sejam alocados em espaços de vivência específicos na unidade. Além disso, o Estado de Sergipe deverá realizar o censo da população LGBT em todas as unidades prisionais, de modo a obter a real quantidade de pessoas integrantes do grupo para a organização dos estabelecimentos.